E aí, você sabe o que representa o mês judaico de Hadar? E você sabe o porquê que nesse ano, que a gente chama de bissexto, existem duas vezes o mês de Hadar? E totalizando nesse ano, teremos 13 meses em vez de 12? Bom, tudo isso é o que a gente vai explicar e muito mais nesse vídeo agora. Começamos agora o mês judaico de Hadar. E justo recebemos uma boa notícia, que duas pessoas idosas, uma na faixa de 60 e uma de 70, foram encontrados através de uma grande operação da elite do exército de Israel junto com a polícia e junto com a informação secreta chamada Shimbait, dentro de Gaza, após mais de quatro meses. Baruch Hashem, com a graça divina, eles foram encontrados com saúde completa, obviamente emocionalmente não, e já estão em casa, depois de bateria de exames, se encontraram bem. Assim começou o mês judaico, é dito que a gente deve aumentar em alegria, que a nossa sorte, por assim dizer, é maior, nossas rezes são mais bem atendidas. Inclusive, se você tem um problema na justiça para resolver, tente fazer com que caia em Hadar. Seja o mês de Hadar um ou dois, lembrando que nesse ano específico, nós temos duas vezes o mês de Hadar. Por quê? Shaname uberit, em português, significa o ano que está grávido. A gente chama de ano bissexto porque já é uma tradução interpretativa, e você vai entender o porquê. É o seguinte, galera, no judaísmo, a gente não segue apenas o calendário lunar. É verdade que o nosso mês, é verdade que as nossas festas são baseadas na lua, mas o calendário judaico também segue o sol, que é basicamente as quatro estações. Logo, de acordo com o calendário solar, nós temos 365 dias. Mas pelo calendário lunar, nós temos apenas 354 dias no ano, 11 dias a menos. E a pergunta é, como a gente vai fazer para que as datas sempre sejam as mesmas? Por exemplo, Sukkot cai sempre no outono, para entrar depois no inverno. Se a gente vê uma diferença de 11 dias a cada ano, rapidinho, Sukkot não vai cair mais no outono, vai acabar caindo no verão, o que não tem nada a ver. A festa da primavera é pensar, Páscoa judaica. Se a gente respeitasse apenas o calendário solar, daqui a pouco a Páscoa judaica pensa, não é, mas é acontecer na primavera, é acontecer no inverno, o que não tem nada a ver. E assim por diante. Logo, o que a Torá Sagrada fez? Vamos juntar os dois. Mas como a gente pode juntar os dois? Tem uma forma. A cada três anos, nós temos 11 vezes 3, que é que daria a princípio 33 dias, aonde a gente conserta essa diferença colocando um mês a mais. Significa que a cada três aninhos, nós temos um ano com um mês a mais. Ué, Rabir, mas 11 vezes 3 é 33? Não dá exato. Mas o dia de acordo com a Lua, o mês de acordo com a Lua, não é 30 ou 31, é 29 pontos. Então vai acabar sendo completado e ficando certinho dessa forma. E é por isso que sempre Pessar estará na primavera e sempre o Sukkot estará no outono. Quanto tempo demora para o Sistema Solar dar uma volta completa em relação à rotação da Terra? 19 anos. Durante 19 anos, haverão 7 anos bissextos, aonde a gente vai estar sempre acertando ano lunar e ano solar. A pergunta é, qual que é o mês principal aonde a gente deve festejar Purim, quando acontece um ano com 13 meses? No Adar 1 ou no mês de Adar 2? Não, mas a gente é o principal, é o primogênito, mas não, é o Adar 2. Por quê? Porque a Torá fala que a gente deve festejar a festa de Purim perto da redenção que a gente saiu do Egito. Se a gente fizesse a festa de Purim no mês 1 de Adar, a gente não estaria colado com a redenção. E a outra coisa é que o verdadeiro mês, se a gente olhar as datas, é o 2. Porque está colado em Pessar e na época que cai do ano, o Adar 1, ele é o Akerser. Então pessoal, uma pessoa que nasce em Adar 2, não é Adar 2. Vamos supor que no ano comum de 12 meses, ele simplesmente nasce no mês de Adar. 13 de Adar é o dia do aniversário dele, que é o jejum de Esté. Ok. Aí chega um ano, como mais um ano da vida dele, que ele quer comemorar. Mas aquele ano é bissexto, ele tem 13 meses. Em qual mês ele comemora o aniversário dele? No mês 1 ou no mês 2? No mês 2. O mês 2 é o aniversário dele. E dessa forma, a gente vive um calendário completo, perfeito, onde as festas vão sempre cair nas suas devidas datas e também a gente respeita a influência de todos os sistemas, tanto do Sol como da Lua, vivendo um calendário completo e perfeito, que é o calendário de Hashem. Vai torar e até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto